Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é, assim, de uma importância geral na vida de todos nós. E nós começamos uma série aqui de dicas para economizar dinheiro na sua rotina doméstica, na sua rotina, enfim, em geral. E como você começar a guardar também dinheiro para alcançar um objetivo que você tenha em mente. Então, esse é o segundo vídeo da série e hoje eu vou falar sobre 10 dicas simples e básicas que eu observei, assim, no meu dia a dia de como economizar dinheiro. Então, a primeira é sobre tarifas bancárias. Observe na sua casa, no caso, né, se você tiver uma conta bancária, em quantos bancos você tem conta? Quantas tarifas você está pagando? Você precisa mesmo de contas em tantos bancos? Se possível, corte essas contas, feche, cancele e mantenha uma conta em um banco pagando somente uma tarifa. Se você for casado e, de repente, não tem problema de dividir dinheiro, assim, entre marido e esposa, vocês podem ter uma conta conjunta que aí vão economizar ainda mais dinheiro, certo? Então, essa é bem rapidinho. Então, a dica número 2 seria esses combos que nós temos de TV, internet, telefone fixo, tudo incluso. Vou dar o exemplo aqui de casa. Antigamente nós tínhamos um combo que a gente pagava 50 euros por mês. Era a companhia mais famosa aqui da Holanda, né, então, todo mundo pediu que seja melhor, mas, assim, realmente não era. A televisão demorava mais de 15 minutos para iniciar, a gente não ia ficar esperando. Às vezes, cortava a conexão, assim, do nada. Era um caos. E aí, fomos procurar outras empresas e foi super fácil de achar outras empresas com preços melhores, que ofereciam os mesmos canais e ainda com mais agilidade de serviço. E aí, a gente contratou uma empresa nova, pagando 40 euros por mês. E são os cabos, são todos os mesmos. Eles pagam para usar os cabos dessa empresa famosa, que nós pagávamos mais caro para ela, entendeu? Então, o serviço é o mesmo, só o que muda é o nome da empresa. Então, tente pesquisar se não existem empresas mais baratas com tarifas de telefone mais barato. E outra coisa, veja se você realmente precisa de telefone fixo. Aqui em casa, nós ainda estamos estudando a possibilidade de cortar o telefone fixo. Por enquanto, não cortamos, mas existem famílias que simplesmente não precisam de telefone fixo. Você, né, usa celular para ligar para qualquer lugar. Então, agora, a dica número 3. Olhe panfletos de promoção e cupons. O que acontece? No Brasil, eu não sei se existe muito esse sistema de cupom. Agora, parece que está começando, né, esse site de cupom, que você compra com desconto. Agora, aqui na Holanda, eu sei que nos Estados Unidos também tem muito esse negócio de cupom de desconto que vem no jornal, em panfleto. Então, eu olho todos esses panfletos. O que acontecia? Logo que eu cheguei aqui, até os primeiros seis meses, assim, que eu vim morar com o meu marido aqui, eu não sabia desses descontos, né? E como que eu descobri isso? Porque, às vezes, eu saia com as minhas colegas da escola para almoçar em algum lugar, assim, e elas tinham esses cupons que você apresentava e pagava, às vezes, metade do preço da refeição, do lanche. Aí, eu falei, como vocês conseguem isso? E aí, que elas me explicaram que existe um sistema assim aqui no Holanda, né? Na porta das residências, você pode colar um adesivinho, assim, que é sim ou não. Se você quiser receber os panfletos de supermercado, lojas, perfumarias, com as promoções, você deixa sim. Se você, quer dizer, você coloca lá que não, não quer receber. Agora, se você arrancar o adesivo, eles vão jogar pela sua porta todos os promoções, panfletos de promoções que houver na cidade. Eu falei, ah, então tá. Aí, eu cheguei em casa, já tirei o meu e comecei a receber os panfletos de promoção. Então, hoje em dia, eu recebo panfletos de tudo para lanchar em restaurantes, para comprar pacote de fralda com desconto, para comprar produtos de limpeza. Eu recebo muitos cupons de desconto e, além dos panfletos de oferta, que, às vezes, tem essas ofertas aqui, né? Comprar um, ganha o outro. Comprar dois, leva um de graça. Claro que a gente não pode comprar coisas que você sabe que não vai usar, né? Ou que o segundo que você ganhou de graça vai vencer antes de você ter a chance de usá-lo. Mas você tem que comprar com consciência. Agora, as meninas que são solteiras também, né? Pode ficar de olho nesse site de desconto, jantar romântico com desconto. A minha irmã e meu cunhado que fazem muito isso. É uma ideia muito legal também. Agora, dica número quatro. Ir ao supermercado com mais frequência. Essa dica também é para casados, né? Mas você pode dar essa dica para sua mãe também, para quem que for. Uma coisa que aconteceu. Quando eu vim morar aqui na Holanda, eu não tinha hábito de ir no mercado com tanta frequência. Na minha casa, os meus pais sempre fizeram assim, a compra do mês, sabe? Que ia todo mundo no mercado, lotava o carro. Eram dois, três carrinhos de despesa, né? Que a gente falava hoje é o dia da despesa. E lotava o carro com todas aquelas compras. E a gente ia uma vez ao mês somente no supermercado. E as coisas perecíveis, frutas, verduras, legumes, minha mãe comprava na feira. Toda semana. Agora, a carne congelava. Era realmente a despesa do mês. Aí, cheguei aqui na Holanda, tem pessoas que realmente vão ao supermercado todos os dias. Eles têm esse hábito porque, em primeiro lugar, eles querem comer coisas frescas, que tenham sido colocadas lá no mercado naquele dia. E, segundo, não querem que as coisas vençam na geladeira ou no armário. Não querem que passe do prazo de validade. E é tudo projetado pra isso. As geladeiras aqui são menores do que a nossa geladeira do Brasil. E as dispensas são pequenas. Não tem lugar pra você armazenar muita coisa porque isso é cultural. Eles vão muito ao supermercado. Eles compram muito as coisas, assim, de pouquinho. Pra não vencer, não jogar fora. Eles detestam jogar comida fora. É como se fosse realmente um pecado aqui. Então, essa é uma coisa que eu tive que me habituar. Dica número 5, também relacionada a supermercado. Mas você também pode fazer essa lista quando você sair pra comprar qualquer coisa. Bijuteria, bolsa, roupa, o que for. Você fazer uma lista antes de você sair pra fazer compras. E se você realmente quer guardar dinheiro pra alcançar algum objetivo, não saia fora dessa lista. Siga o que você realmente está, foi disposta a comprar. Porque senão, você vai sem uma lista no supermercado. Ah, enfim, um chocolate. Ah, enfim, esse Danone. Quando você vê, o seu carrinho já tá cheio de coisas que você não precisava e você não comprou o essencial. Número 6, aproveite as promoções de troca de estação. O que eu faço muito aqui também. Às vezes você vê uma vó bonita, aqui na Holanda acontece muito isso. Toda vez que troca a estação, eles queimam total o estoque das lojas. Não importa quantas peças tenham, não importa se o clima ainda tá naquela estação, mas eles queimam tudo. Então, às vezes você vê um vestido lindo que custava 100, 200 euros, você pode esperar a troca de estação, que ele vai tá pela metade do preço, às vezes com 70, 75% de desconto. Então, no Brasil, eu também agora atualmente, eu não sei se existe esse tipo de queima total, assim, de estoque, mas, né, às vezes quando é uma data comemorativa, passou aquela data comemorativa, as coisas voltam ao preço normal, né, ou baixam. Então, evite comprar roupas, artigos esportivos, acessórios, presentes, no pico das datas, das datas, né, comemorativas. Dica número 7. Celular pré-pago. Isso é uma coisa, assim, nós conseguimos economizar muito com isso aqui em casa também, porque quando nós casamos, meu esposo, ele tinha um celular lá, que ele pagava uma mensalidade. Aqui tem um sistema assim, às vezes você paga uma mensalidade, aí você ganha, né, entre aspas, ganha o aparelho de celular e você só vai pagando uma mensalidade por dois anos, até o seu celular tá pago. Aí, depois disso, se você quiser, você renova o contrato com a operadora de celular e continua pagando uma parcela menor. Então, o que acontecia? Ele pagava uma parcela de mais de 50 euros por mês, por um telefone lá que tinha internet, que ele não usava, nem sabia mexer direito. E, às vezes, quando tinha que usar internet, ainda gastava um pouco mais, que vinha na conta no final do mês. Ou seja, não era mais de 50 euros por mês que ele gastava. E aí, enfim, aconteceu que o celular até quebrou antes do prazo de dois anos. Antes dele pagar o aparelho de celular, o aparelho quebrou e não teve garantia. Ou seja, tomou maior prejuízo. Então, o que nós fizemos? Compramos um aparelho novo, né? Razoável. E compramos um chip de pré-pago pra ele, que era o mesmo chip que eu comprei também. Depois que eu cheguei aqui, algumas pessoas me deram essa dica, que era, assim, a tarifa mais barata que tem aqui da Holanda, que também é operada por essa companhia aí mais famosa, que tem os preços mais altos. Só que a tarifa dela é bem mais barata, porque é uma companhia que ninguém conhece, assim, não é muito falada. Você vai no supermercado e compra o crédito pro seu celular lá no caixa mesmo do supermercado. Aí, enfim, eu comprei esse pro meu, e aí o meu marido, quando o celular dele quebrou, quis trocar também. Ou seja, hoje em dia, na época, o meu marido gastava mais de 50 euros por mês com o celular pós-pago. E hoje em dia, nós gastamos cada um menos de 5 euros por mês com esse celular pré-pago. Então, pesquise as tarifas de celular pré-pago. De um pré-pago pra outro, também muda a tarifa. Um exemplo, logo que eu cheguei aqui, meu marido me deu um chip da mesma operadora que ele, né? Pra que a gente pudesse falar com desconto. Só que aí eu nem sabia quanto que eu pagava por minuto, pelas ligações. Quando eu fui olhar no site da operadora, eu tava pagando, assim, um absurdo por minuto. Eu colocava, em média, 20 euros de crédito por mês. E agora, com esse celular novo, eu carrego uma vez 10 euros, que dura para dois meses. Ou seja, a economia é muito grande se você pesquisar o valor que você tá pagando por minuto. Dica número 8. Alimentos, né? Industrializados versus natural. Veja se o que você tá consumindo, industrializado, tem realmente o mesmo valor do que se você fizesse uma coisa natural. Um exemplo, assim, pra clarificar tudo. Você comprar um suco de laranja de caixinha. Você vai pagar mais caro do que um suco natural, porque ele já tá ali pronto, só você abrir a garrafinha e tomar. Só que, além dele ser mais caro, ainda traz menos benefícios pra sua saúde, porque tem conservantes, etc. Não é uma coisa totalmente natural. Então, verifique as coisas que você tem na minha casa. Se eu comprar um saco de laranja, que vai sair mais barato ou mesmo preço, desse suco de caixinha, quanto vai custar? Qual que vai ser mais lucrativo pra mim? Então, pense na sua saúde e também na sua saúde financeira, tá? Dica número 9, que é bem assim, bobinha, mas é uma dica, uma coisa que eu faço é replantar temperos e ervas. Por exemplo, se eu comprei um maço de cebolinha, né, no supermercado, que é um temperinho que eu adoro, que eu compro toda semana no supermercado. Aí, o que acontece? Muita gente corta ali a cebolinha, aí chegou na parte da raiz, joga fora. Só que, o que você pode fazer? Se você tiver um potinho com terra na sua casa, um canteirinho de terra lá fora, você pode replantar essa cebolinha. E ela cresce muito rápido, gente. Assim, em uma semana, ela já cresceu de novo. E aí, você pode ir lá cortar e usar várias vezes com aquele mesmo pé de cebolinha. Você pode usar o tempero várias vezes. E se o tempo estiver bom, claro, né? Aqui não é o ano inteiro que dá pra fazer isso por causa do frio. Mas, quando dá, eu faço o mesmo. Com cebolinha, salsinha, planto pezinho de hortelã, essas ervinhas que eu gosto, assim. E ainda, comer um alimento sem agrotóxicos, natural, que você acabou de colher do seu quintal, né? Então, agora, a última dica e a dica número 10. Que essa daqui também é bem bobinha, mas, assim, ajuda o meio ambiente. É você, antes de você enregar suas plantas, cheque a previsão do tempo. Porque o que pode acontecer, o que já aconteceu com o meu marido várias vezes aqui também, ele fala, ai, vou lá regar as plantas, tá aquele sol de rachar. Só que aí, no fim da tarde, chove. Então, o que que aconteceu? Você gastou água, né? Já denegriu o meio ambiente e no fim ainda choveu. Além de você gastar, né? Você ainda... Então, gente, dá uma olhadinha na previsão do tempo, vê se não vai chover. Se chover, beleza. Você não vai ter nem trabalho e suas plantas vão estar regadas ou seu gramado, o que seja. Mas eu gostaria muito de ouvir, se vocês têm diquinhas pra me dar, pessoas que moram no Brasil ou fora do Brasil, gostaria muito de ouvir as dicas de economia de vocês, o que vocês andam fazendo. Estou muito interessada em saber. E é isso. Se gostaram, clica aqui no gostei pra mim, pra ajudar a divulgar esse vídeo e ajudar mais pessoas a conseguirem economizar dinheiro e se inscrevam no canal também para os próximos vídeos, tá bom? E muito obrigada. Estou adorando ler os comentários de vocês todos e até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!